Amigos, olha um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XVIII da Prefeitura de Ouro Preto da região central de Minas Gerais e um depósito. O sinistro aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 13. O acidente ocorreu no Morro da Forca, localizado no centro histórico da cidade. Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém se feriu. A Prefeitura afirmou que o casarão já estava interditado desde o ano de 2012. A Prefeitura de Ouro Prefeitura A Prefeitura de Ouro Prefeitura